E acontece agora, dia 26 de agosto, sábado, a 5ª Conferência Municipal da Cultura. Eu vou falar com o próprio Secretário da Cultura, que está aqui comigo, o Gene Euripides. Gene, explica um pouquinho pra gente sobre a conferência. A necessidade dessa Conferência Municipal da Cultura é para atender os ditames da lei que nós criamos para instituir, para documentar a Secretaria Municipal da Cultura nos seus aspectos múltiplos relacionados ao Ministério da Cultura do nosso país. Então, essa conferência é para eleger a nova diretoria do Conselho Municipal da Cultura para os projetos, tantos quantos puderem ser desenvolvidos pela cultura, projetos naturais, projetos com subvenção, projetos financiados. Então, o Conselho tem que ser ouvido para que tenhamos um cumprimento legal da lei nesses aspectos. E para dar transparência, para dar seriedade, Então, cria-se um Conselho na forma da lei. E para criar esse Conselho é uma dinâmica muito grande que tem que envolver toda a classe artística da cidade. A não ser que essa classe não venha. Mas o convite é aberto, é franqueado a todos os artistas. Sejam na área da música, da literatura, na arte, vamos pensar assim, no artesanato, a dança, no teatro. Aquela pessoa que se acha que é um artista em determinada atividade cultural, mesmo com um processo bem rudimentar, bem simples, ele pode se cadastrar na Secretaria da Cultura. Nós já abrimos esse cadastro para que ele receba um documento da Secretaria da Cultura para ele colocar no bolso, para dizer, aonde for necessário, dizer que ele faz parte da cultura de Jatai com documento. Então, essa conferência que vai acontecer no dia 26, nós ainda estamos trabalhando o script desse encontro, mas ele já está referendado por um decreto assinado pelo prefeito Vinícius Luz. O prefeito assimilou essa dinâmica, nós conversamos com ele, e ele assimilou e falou, não, nós vamos cumprindo aí, pelo menos o que já vinha sendo feito. Eu estou disposto a cumprir, e havendo recurso, havendo necessidade de uma implementação diferenciada do que já vinha sendo feito, nós também haveremos de fazer na medida do possível. Então, eu tive esse apoio dele, e estou satisfeito com isso. E um bom relacionamento também com os secretários municipais, com a vice-prefeita, Simone. Então, de maneira que essa convenção, ela começa às 8 horas da manhã, com o café da manhã, simples aqui, e nós vamos trabalhar o dia todo, encerramento às 17 horas. Então, tem aquelas discussões, as oficinas, eles vão dizer o que a cidade precisa dentro desse sistema cultural para esses dois anos. Eles vão fazer, essa programação é deles. Não pode ser imposta por mim, não pode ser apenas um querer do prefeito ou da vice, não é? Então, tem que discutir com eles. Aí, ali resulta uma discussão, aí nós vamos fazer o plano municipal da cultura. Aí nós vamos, depois de eleitos, vamos convidando aquelas pessoas ali, e vamos fazer o plano municipal. Então, eu tenho N, mas muitas, mas muitas ideias para fazer com que a cultura chegue lá no bairro. Em vez da pessoa atravessar a cidade para vir aqui, para escutar uma música, muitas vezes, nós vamos até lá, guardadas as proporções que isso enseja. Mas, são muitas ideias, mas eu quero jogar essa ideia no campo da discussão com os artistas. Porque são eles que vão me ajudar a pegar o touro à unha. E, quem sabe, o remunerado, talvez seja apenas eu, e não eles, não é? Então, tem um processo de colaboração muito grande dos artistas que fazem a arte, não é? Então, eles têm que interagir conosco, com a nossa equipe remunerada, não é? Para poder dar ideias. Se você não ouvi-los, como é que você vai produzir? Como é que você vai ter o entusiasmo deles? Então, nós vamos estar discutindo o teatro, nós estamos discutindo o artesanato, a literatura, o canto, a dança. Porque nós já abrimos, agora, por exemplo, nós estamos abrindo aí na próxima semana, já a escola municipal de teatro. Ela estava fechada, ela estava no atapera, abandonada. Então, nós já arrumamos a equipe, já está lá a nossa equipe pronta para isso. Mas nós vamos, nessa conferência, nós vamos dizer o que nós pretendemos e o que é possível fazer. Então, repetindo aí, hein? Para ninguém alegar desconhecimento. Não fiquei sabendo. Eu não fui porque o gênio não convidou, porque o prefeito não me convidou. A TV já está aí, está sempre cobrindo esses fatos nossos. Isso já é de grande alcance. Na internet tem o regulamento dessa conferência. Tem o decreto do prefeito. Aqui na secretaria temos a cópia desse decreto, desse regimento afixado ali. Pedir que fosse afixado também lá na prefeitura. Então, as pessoas poderão saber, de fato, o que vai ser necessário com o embasamento dessa conferência. Ela não é a primeira. Não é eu que estou inventando essa conferência. Os colegas que vão vir, eles já têm know-how de outras conferências que já passaram por aí. O secretário anterior cuidava muito bem disso, dessas conferências todas. E nós vamos dar sequência. Então, eu quero contar com a participação da comunidade nesse afã de fazer com que a cultura seja cada vez melhor em nossa cidade. Está certo, Jane. Fala para a gente. Essa quinta conferência vai ser realizada aqui mesmo, no Centro de Cultura? Ah, exatamente. Ela vai ser realizada aqui mesmo. Nós pensamos em fazer um espaço maior, lá no Antigo Cefete, outros auditórios por aí, mas estava chocando datas. E eu preciso fazê-la em agosto para que ninguém alegue que eu atrasei na realização dessa conferência. Nós estamos fazendo certinho dentro do prazo legal. Vai ser aqui no nosso pequeno auditório, aqui no nosso pequeno cinema, que nós temos aqui no Prédio da Cultura. Onde é o Prédio da Cultura? É aqui no antigo materno-infantil, no antigo pronto-socorro, na biblioteca pública, aqui que fica, aqui que é o esconderijo do secretário da cultura, aqui na Avenida Goiás, perto do Poço Teixá, na Praça do Olho d'Água. Então, ó, não vem com essa que não ficou sabendo e que não sabe onde é o endereço, ok? Venha, venha discutir. Se você acha que é importante a cultura na cidade, venha discutir com a gente. Não faltou informação, né, Gênio? Olha, pessoal, para você aí de casa, é que é um artista, né? Sinta-se convidado para a 5ª Conferência Municipal de Cultura, que vai acontecer aqui mesmo, no Centro de Cultura Basileu Toledo, França. Vai acontecer dia 26 do 8, só reforçando o convite, tá, Gênio? A partir das 8 da manhã. Volto ao estúdio com você, Léo.